Pra você instalar aqui a Bundesliga, o campeonato alemão, você vai fazer o que? Você vai lá nos comentários, nos comentários vai ter um link pra baixar lá. Depois que você baixar, vai vir esse arquivo aqui, quando você baixar lá, você vai baixar esse arquivo. Você vai abrir esse arquivo, vai ter essa pasta chamada WePass. Você vai lá nos seus documentos, vamos lá primeiro agora nos documentos. Vamos aqui na pasta Konami, e vai estar aqui ó, eFootballPass2020, é a pasta dos documentos da Konami. Vai ter essa pasta chamada WePass. Se tiver alguma coisa aqui dentro, não precisa mexer em nada, tá? Não mexe em nada. Pode deixar do jeito que tá, não precisa mexer em nada. Vamos voltar aqui no patch da Bundesliga. Essa aqui, essa pasta aqui. Tá aqui essa pasta WePass, você vai clicar pra abrir, e você vai pegar isso aqui, esses arquivos que estão aqui, e vão jogar aqui, aleatoriamente aqui. Não tem problema de ficar bagunçado assim, o importante é funcionar. Vai colocar desse jeito, tá bom? Pronto, depois que você fez isso, você vai lá no Pass. Aqui você pode fechar, você pode fechar, agora vamos lá no Pass. Pronto, o Pass está aqui, você vai fazer o que agora? Depois que você fez aquilo, você vai clicar aqui em editar, vai vir aqui em importar e exportar. Caso apareça um tutorial, depois que eu clicar nesse botãozinho aqui, você vai fazer um tutorialzinho que aparece aqui, tá? Aparece um tutorial, é só clicar ok sempre. Não precisa nem mexer em nada, só clicar ok e pronto. Parou aqui, você vai fazer em quê? Vai clicar o quê? Importar time. Ah, clica ok e agora vem o problema. Vocês vão descer tudo, desce tudo. Claramente se tiver alguma coisa no de vocês, tá? Porque o meu tem os arquivos do jogo todo. No caso, aqui temos os times da Bundesliga. Pode ser que tenha esses aqui também, porque se vocês, como é que fala? Licenciou o jogo todo, vai ter esses arquivos aqui em cima. Mas no caso, vocês só vão querer a Bundesliga. Vocês vão marcar esse arquivo aqui, que tem o nome C1. Tá vendo? C1 Hoffenheim, C1 Cone, C1 Leipzig. Os que tiver C1 escrito, vocês vão marcar. Marquei todos, do Augsburg até Wolfsburg. Pronto, certinho, né? A gente vai subir lá em cima de novo. Lembrando, esses arquivos aqui pode ser que não tenha no seu. Dependendo se você não licenciou o resto dos times. Clicou aqui em acessar configurações detalhadas. Depois, você vai fazer uma coisa aqui. Essa primeira opção, vocês vão marcar. Aplicar dados de jogadores e escalações. Você vai marcar só a primeira e vai dar um OK. Agora, vai importar os dados. Voltei aqui, falta só um time. Só falta só o Wolfsburg aqui para fazer os dados aqui. Vai acabar, você vai clicar OK. Clicou OK, pronto. Mas não pronto ainda. O que você vai fazer aqui agora? Você vai clicar agora aqui em estrutura da competição. Depois, vai vir número de participantes. Você está vendo essa liga chamada Liga P. Você vai trazer para 18. Não deixa 20, deixa 18. Porque é o mesmo número de times que tem na Bundesliga. Fez isso? Não está pronto ainda. Você vai vir aqui em cima na Europa. Você clica para voltar e vai na Europa, né? Clicou aqui na Europa. Vai passando com RB. Vai passando até chegar na Liga P. A 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 Liga P. Por que está todos os times aqui? E está todos os times alemães. Alemães. Certo. E tem esse PES United. Esse Reris com a Magia. E esse Sainte Traggler aqui. Você vai fazer o que? Você vai clicar em cima dos três. No caso PES United. Clicou. Você vai caçar aqui agora outros times. Vai clicar com RB e vai caçar outros times da Europa. E você vai pôr os times alemães. Alemães? Sei lá como é que fala. Você vai clicar aqui e vai transferir para lá. Está vendo? O Bayern Leverkusen vem para cá. Eu vou tirar aqui agora o Sainte Traggler aqui. E vou trazer o Bayern para lá. Pronto. O Bayern já está aqui. Vou trocar agora o Trunekan. E vou colocar agora o Entreich Frankfurt. Coloquei lá. E vou agora trocar o Jarman Mouzouki. E eu vou pôr aqui o Schalke 04. Pronto. Falta não. Falta sim. Esse aqui. O Reris Mourkagia. Vamos colocar aqui agora o Paderborn. Vamos ver se está tudo certo. Moshengladba. Freiburg. Kone. Tudo certo. Fez isso. Você vai clicar para voltar. 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 Vai dar um sim para salvar a sua edição. Tudo certo no momento. Bom. E para mudar aqui agora o nome da Liga Peu para Bundesliga. Você vai fazer o que? Você vai vir aqui e esperar carregar aqui. Em competições. E vai descer tudo aqui até achar Liga Peu. Está aqui Liga Peu. Clicou. Liga Peu de novo. Nome da competição. Você vai mudar aqui. Clica aqui. E vai dar nome Bundesliga. Pronto. Colocou o nome Bundesliga. Pronto. Mas ainda não. Faltou o emblema. Por isso eu esqueci de avisar. Que antes da gente fazer isso aqui. A gente tem que importar uma imagem. Vamos vir aqui em importar imagens. Dá ok. Emblemas da competição. Você clica nesse arquivo aqui. Clica aqui na segunda opção. Importar imagens selecionadas. Agora você vai ter que caçar aqui. Vai estar por aqui. Aquela aqui. Eu não sei que posição vai estar aí. Mas aqui na minha está em 61. Clicou aqui. Pronto. Clica bola para voltar. E dá um ok. Ele acabou de inscrever. Não. De escrever né. De escrever agora. A imagem no disco. Você vai voltar lá aqui. Em competições. Liga Peu. Pronto. Aí Bundesliga. Emblema. Carregar. Desce tudo. E ela está aqui ó. Bundesliga. Bonito demais. Pronto. Voltar. Olha lá. Tá vendo que já caiu lá em cima. Bundesliga. Vamos ver como é que ficou. Dá um sim para salvar aqui. Depois a gente vai vir aqui ó. Partida local. Pronto. E vai estar aqui. Cadê a Bundesliga gente. Eu sei que já está na direita. Mas ela aqui ó. Bundesliga. O negócio bonito. Funcionou direitinho aí ó. E está aqui todos os times aqui. Agora a pergunta é. Cadê o Haaland? Vou falar uma coisa. O Haaland não está no Borussia. Mas vocês querem saber como é que coloca ele no Borussia? Clica no vídeo que está aparecendo na tela aí agora. Também vou deixar o link na descrição. E nos comentários. Porque ele não tem no jogo. Mas ele tem pela seleção da Noruega. E dá sim para colocar ele no Borussia. Até mais. Tchau. Se funcionou se inscreva.